Copia porra, o vitinho do PC é foda, é o vitinho do PC Se tenta acabou pro 6, se tenta cê está fodido, essa é a tropa do PC Os cara que mete bala, mete, 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 mete bala Gostou do que viu, gostou do que viu, vitinho passando de fuzil Se tenta acabou pro 6, se tenta cê está fodido, essa é a tropa do PC Os cara que mete bala, mete, 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 mete bala Elas vive comentando, o baile do PC é melhor que Paris Elas vive comentando, o baile do PC é melhor que Paris Se você tem um amiguinho Tu abre tcheca, fecha tcheca, abre tcheca, fecha tcheca Mas empurra na tcheca, soca, 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 soca na tcheca Soca tcheca, soca tcheca Catucadão na tcheca Catucadão na tcheca É o vitinho do PC O baixo que é um talho de pã É nóis que sabe trabalhar o filho é da puta O baixo que é um talho de pã